Ô, véi! O dia que eu gravei seis clipes, seis visualizers, né? Em menos de 24 horas. Todos os visualizers do álbum fanfic. Já abri o Sejando pra ganhar forças, porque eu sabia o que me aguardava. O primeiro visualizer que a gente gravou foi o visualizer com Duda Ferre. Que é da música Eu Não Vou Atender. Pra já matar logo essa que tinha Duda. E ela voltou cedo pra casa. Esse foi o primeiro que a gente gravou. Aí eu já tinha feito a make, a maquiagem. Ô, e o rabeu. E tava colocando o look com o Rai. Aí a gente tava tentando fazer minhas pernas brilharem. Tipo aquelas meias que eu não tenho. Mas não deu muito certo. Aí a Rai tentou de outro jeito, misturando iluminador. Duda se maquiando e me observando. Aqui o cenário já montado, a barraquinha. De dormir. Ai, que linda! Acho que foi o meu cenário preferido, gente. Eu queria filmar a montagem dela, mas quando eu cheguei já tava montadinha. Chefe, saí fazendo palhaçada com a minha barraca. Isso aí é trabalho, pelo amor de Deus. Trabalho tá me mandando. Esse trabalho tá me mandando. As Dudas, Duda 1 e Duda 2. Duda Maria, Duda Ferre, Duda, Duda, Duda. Descansando. Antes das gravações. Aí logo depois já começamos a gravar. Aí pronto, fomos ver como é que tava ficando. Já mostrou pra gente. Eu amei, porque tudo na câmera fica lindo. Depende, depende. O cenário de eu não vou atender foi desmontado. Pra irmos pro próximo cenário. Chega da pena, né? De desmontar o cenário. Juro que quando eu tô gravando, parece que eu não sinto fome, não sinto sono, não sinto frio, não sinto nada. Mas me deram um pedaço de bolo. Enquanto eu tava me arrumando pra PIC 072. Enquanto a equipe se preparava, a luz, cenário, tudo. Eu tava ensaiando minhas marcações. A coreografia. Isso que eu dou conta. O que eu vou fazer ali na hora. Ai, Duda, mas você fica com a parte mais fácil, né? Só interpretar. Não se liga só a interpretar ali no momento, não. É tudo. Mas depois que acabam as gravações, é o que a gente mais tem trabalho. É selecionar tudo. Edição, tudo. Mas claro que com a equipe que você confia, fica muito mais leve, muito mais dinâmico, muito mais prático. Mais uma vez confiando se deu tudo certo em PIC 072. Pra passarmos pra próxima. E mais um cenário, se foi, pra outro entrar no lugar. E claro que não é só o cenário que se transforma. Eu também me transformo. Por isso que a cara me desmontou toda, me desmonta toda de um visualizer pro outro. E aí já me transformei na menina de papinho de ex. Que é tão incrível como o cabelo, a roupa, até a energia muda completamente, véi. E tudo isso influencia muito na vibe, naquele visualizer, na vibe que a gente quer passar pra vocês. Toda a atmosfera se transforma. E é por isso que eu amo o que eu faço. Eu amo a arte. Nunca me vi, nunca me verei trabalhando com outra coisa. Eu me equilibrando nos barris, né? É barril isso? Tunéis? Eita, como tá feliz! A gravação do visualizer terminou e fomos pra dança. Vai ser um lael bem grande, mas onde eu consigo enfiar a carografia, eu enfio. Metade sereia, metade peixe, metade menina dos balões. É ela, amor de adolescente. Se vocês não perceberam esse cenário, que eu também fui lenta pra perceber isso. Esse cenário foi criado pra simbolizar o mar e as ondas do mar. Foi dar um céu bem rosa, os balões simbolizando as ondas do oceano. Não é por nada não, mas essa make ficou um bapho. Nossa, essa make ficou muito linda. Acho que foi a make que eu mais gostei. Mas minha cara, assim, né? As pedrinhas, bem levinha, bem sereia. De nada, Clara, de nada. Look pronto, cenário pronto. Gravação. Não, gente, não tem nada a ver com balé. Na verdade, nem tem coreografia aí. Eu não sei porque eu tava fazendo isso aí. Aí, do nada, meti um samba doido ali no meio. E gravações finalizadas, como já é de praxe. Vocês já sabem, assistindo um pouquinho. Javson quis que meu pé filmasse minha reação quando eu vi esse cenário na câmera. E essa foi minha reação. Não, velho, eu juro. Eu não tinha visto. Uma coisa linda, 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 linda. Ai, foram assim que foram feitas as ondas que aparecem no visualizer. As ondas de balões. Ficou muito bom, velho. É o oitavo ar. E pra quem não sabe, ou seja, ninguém sabe porque eu nem mostrei isso pra vocês. Quem fez os cartazes foi Adriano Brito, meu pai. Ele quem tinha a melhor letra do estúdio. Olha a letra linda dele. Os cartazes de amor ou ódio. Das you, what did you think? Quase terminei. Eu arrasei. Eu arrasei nesse tempo. E quem fez o frufru nos cartazes fui eu. Véi, olha esse emoji que eu tentei fazer. Não consegui fazer um círculo bem feito. E eu, quando era criança, achava que eu sabia desenhar. Comecei a encher de coração pra poder desfastar, né? A simetria. E olha que eu me empenhei de verdade, viu? Eu e meu pai. Ficamos um bom tempo fazendo esses cartazes enquanto o cenário era montado. Agora agora pra colar os cartazes e começar as gravações. Acho que o visualizer de amor ou ódio foi um dos que eu mais amei gravar. Que eu mais me diverti gravando mesmo ali. Porque eu invoquei aquela Duda do oitavo ano. E o espírito adolescente tomou conta de mim. Eu amei a vibe sala de aula. Que eu sinto falta. Mas é sempre assim, né? Quando a gente tá estudando. Quando a gente tá na escola. A gente reclama, reclama, reclama. Quer sair logo. Quando sai, sente falta. Agora o último visualizer que a gente gravou. Comédia romântica. E como é que a gente faz pra assistir uma comédia romântica? Pega a pipoca. Não faltou pipoca. Não faltou meia. Não faltou sofá. Não faltou luminária. A sala inteira tava ali. E como sempre, coloquei uma coreografia nessa música também. Um show de interpretação. Tive que chorar. Tive que rir. Tive que virar de cabeça pra baixo. Literalmente. E agora terminamos. Todos os visualizers estão conferindo. E comendo pipoca. Porque eu amo pipoca. Acho que pipoca é uma das minhas comidas preferidas da vida. Lá pela madrugada a gente terminou de gravar os seis visualizers. Agradecendo a toda a equipe. Cada um foi muito importante. A equipe que eu quero sempre ter do meu lado. Beijo. Ai, quem já assistiu os visualizers. Eu quero saber qual que vocês mais gostaram. E quem ainda não assistiu, vai assistir. Que já estão todos disponíveis. Agora sim. Beijo. Mua.